Êxodo 14, versículo 8 em diante, vai dizer assim, faraó volta a perseguir Israel, lemos como a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marcharam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e os carros de fogo, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, de fronte de Baal-Zefum. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram grande medo. E então os filhos de Israel chamaram a Yavé, e reclamaram a Moisés, e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá, para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixe-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos for a servir os egípcios, do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo, não temais, permaneceis firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos, e ficai calado. Então o Senhor indagou a Moisés, olha só aqui, então o Senhor indagou a Moisés, porque clamas por mim, dize os filhos de Israel que marche avante, e tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco, somente até aqui, amém. Eu oro agora neste momento, para que o Espírito Santo possa nos dar entendimento para entender este texto. E na luz da palavra, o Senhor venha falar aos corações desta noite, é o que peço em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, aqui está expressado um acontecimento, o maior tratado teológico no Velho Testamento, de um maior acontecimento de um milagre extraordinário. O maior sobrenatural já vivido por alguém, eu vejo dizendo na época do Velho Testamento, ou melhor, na Torá, nos Pentateuco. Quando eu olho para este texto aqui, irmãozinho, e leio esta mensagem, como esta noite nós estamos fazendo, eu vou me lembrar de Abraão, as promessas de Deus sobre a sua vida, eu vou me lembrar de Isaac, seu filho, que também tinha promessas, e me faz lembrar de Jacó, que agora o Senhor promete a ele, que também cumpriria sobre a sua vida, sobre a vida do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que a sua descendência se multiplicaria em toda a terra. A fome em Canã, é um momento difícil, quando nós lembramos da fome em Canã, vem no nosso coração e na nossa mente, um homem por nome de José. É nesse cenário de fome em Canã, que Deus, assim, pela sua bondade, está preparando para trazer o seu povo para o Egito, aonde estava tendo uma escassez de comida em Canã, mas ali, através dos sonhos interpretados por José, ao egípcio, ou ao faraó, ao rei daquele lugar, que cumpriu a sua palavra, a palavra de Deus se cumpriu, através de uma revelação dada a José, para o rei do Egito, o faraó, o Senhor, colocou ele no mais alto escalão, dentro do governo, aliás, dentro do Egito, em uma função que nunca exerceu ninguém, e nunca nenhum hebreu assumiria um cargo tão importante, dentro das terras egípcias. E Deus fez com que José assumisse essa provisão, essa provisão, assumisse essa posição. Deus estava preparando a rampa, nós falamos esses dias, para que José subisse nela, rumo ao palácio, para ocupar a cadeira mais importante de governador, enquanto ele estava sendo jogado no calabouço, enquanto ele estava jogado no poço, enquanto ele estava sendo vendido para os seus irmãos, enquanto ele estava sendo agarrado pela mulher de Potifar. Deus estava preparando a rampa, para que José subisse nela, e para que fosse um canal de bênção para o povo hebreu, o povo de Deus. Agora, neste cenário, por 400 anos, Moisés morre, aliás, José morre, e já o próximo governador, já não tem, não é mais dos hebreus, e tem afinidade com o Egito, tem afinidade com o povo egípcio. E através desse povo não ter mais uma defesa, o povo começa a ser sacrificado, ou melhor dizendo, escravizado. Há um regime de escravidão, por 400 anos. E nesse regime de escravidão, o Senhor prepara, através de Joquebede, Moisés nasce, seria o grande líder, e este Moisés vai liderar o povo, junto com Arão, e mais alguns homens de Deus, a saída deste povo. Deus manda sobre este Egito, pragas, e sobre estas pragas, Ele vai vencendo, Deus poderoso, criador de todas as coisas, através das pragas, que é lançada neste povo, Deus vence todos os panteões egípcios, provando o seu poder, a sua grandeza e a sua glória. E é neste momento, depois de todo este cenário, de sofrimento, de todo este cenário de luta, pelo povo de Deus e sofrimento, e é sendo escravizado, que Deus através do seu poder, e a sua grandeza, agora deliberado por Moisés, o povo sai. Acontece o êxodo, a saída do povo de Deus, agora instituído também, como felicidade, alegria, e comemoração, a Páscoa. A Páscoa simbolizada, como Pentecoste, também conhecido do Velho Testamento, é a celebração do povo de Deus, a saída do Egito, a libertação do povo de Deus. Então, Deus, pelo seu poder, agora está levando o seu povo, novamente a terra prometida, levando o seu povo, a uma terra que vai emanar leite, mel, e por 40 anos, ele anda por esse deserto. Para chegar neste momento aqui, agora esse povo, está deparando, com paredes de água, um mar de águas à sua frente. Mas o mesmo Deus que deu vitória lá atrás, será o mesmo Deus que dará vitória aqui, pois é Ele que providencia todas as coisas. Mas o povo é incrédulo, o povo é mal agradecido, o povo agora está murmurando, o povo agora está reclamando, o povo está falando contra, porque olhou a perseguição, dos egípcios, do faraó, o povo entra em desespero, ao mesmo tempo que fora grato, ao mesmo tempo que receber a benção, ao mesmo tempo que receber a oportunidades, agora este mesmo povo, está oprimindo a Moisés, e reclamando, será que lá, onde nós estávamos, não estava melhor? Lá tinha túmulo suficiente para nós, tínhamos vasilhas de carne para todo lado, você trouxe nós aqui para morrermos, você trouxe aqui para que nós perecemos, não é isso que você dizia, nós dizíamos a você, deixa nós aqui para sermos escravos, nós estamos aqui, vamos ficar em paz aqui, pois melhor nós fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Aqui é manifesto, as nossas fraquezas, aqui é manifesto o homem contemporâneo, chegar aqui e dizer que Deus vai abrir o mar, sem dizer que antes teve uma reclamação, e uma murmuração, faz de nós, homens com fé, só em coisas, amparados só naquilo que nós recebemos, ou estamos prestes a receber. Antes deste mar abrir, tem uma discordância, tem um desentendimento na fé, antes do mar abrir, tem um povo reclamão, tem um povo murmurador, tem um povo que está oprimindo, opressor contra o próprio Moisés. Antes do mar se abrir, tem um povo se rebelando, ou se revelando, o que estava no coração, e assim é eu e você. Assim somos nós, às vezes estamos próximo da nossa vitória, mas a gente olha para a cara carrancuda do problema, e queremos colocar as nossas mãos. Nós olhamos para aquilo que está se levantando contra a nossa vida, e que tem se aumentado mais ainda, e queremos fazer do nosso jeitinho, é o tal do jeitinho. Eu vou tentar dar um jeitinho, eu vou falar um pouquinho mais, eu vou parar de fazer isso, eu vou mudar nesse comportamento aqui, eu vou deixar de fazer isso, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou ser diferente, é o tal do nosso jeitinho, sempre atrapalhando os planos de Deus. Não tem como vir aqui, irmãos, e eu seria uma pessoa que pregaria heresia, se falasse que o mar vai abrir sobre a sua vida, quando antes dele abrir, houve murmuração, houve reclamação, e ao invés de buscar em Deus, de ter atitudes, eles ainda vão um pouco mais além. Depois de reclamar, depois de ser um empecilho, depois de incomodar o próprio profeta, depois de incomodar o próprio homem de Deus, e até mesmo a Deus, eles vão, depois de Moisés virar a eles e dizer assim, viu, deixa eu falar uma coisa para vocês, Iavé, o Senhor combaterá por vós, quanto a vós acalmai e ficai calados. Deus está dizendo assim, não é hora de vocês ficarem falando, não é hora de vocês ficarem reclamando, não é hora de murmurarmos, olha para o retrovisor da vida de vocês, na onde nós estávamos, os seus filhos eram escravos, os nossos netos foram escravos, os filhos dos nossos filhos, dos nossos filhos foram escravos, são 400 anos de história, e vocês não aprenderam, que vocês estão numa terra aqui, tudo bem, tem um mar à frente, a gente pode morrer, mas vamos morrer como libertos, não é mais como escravos, nós recebemos a liberdade, se Deus nos trouxe até aqui, então olhe para este povo aí, que nunca mais vocês vão ver a face deles, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa do que prometeu, sabe o que Deus está dizendo pela palavra? Deus está renovando alianças aqui esta noite, Deus está lembrando das promessas dele para a nossa vida, que estaria conosco, e se passarmos pelas águas, elas não submergirão nós, se passarmos pelo fogo, ela não nos vai queimar, mas em vez de nós buscarmos ao Senhor, e termos atitude, nós reclamamos, nós paramos, e aquilo às vezes que está até dando certo, nós deixamos de fazer, porque damos ouvido a voz do nosso coração, a inquietitude, o orgulho faz isso de nós, nós não aceitamos, o trabalhar do Senhor, a tempestade que se levanta, o mar que se apresenta, a dificuldade que se manifesta irmãos, tudo isso é para a glória de Deus, para aquele que de fato habita no santuário do Senhor, se tem promessas da nossa vida, a promessa de Deus é realidade, se tem promessa na sua vida, Deus está lembrando pela sua palavra esta noite, que a promessa dele é realidade, que não é o mar que é maior que a graça dele, não é a tempestade maior que a graça do Senhor, não é os problemas maiores que a graça do Senhor, não é a doença que é maior que a graça do Senhor, aleluia, não irmãos, se isso veio para te assustar, em nome de Jesus, que cai agora, esse espírito de medo, esse medo, esse susto que nós tomamos irmãos, e que faz nós regredirmos e murmurar, quando Deus coloca algo em nossa vida, para que nós podemos fazer, ou termos continuidade naquilo que Deus já está fazendo, não que Deus precisa de você, mas eu e você somos ferramenta na mão dele, aleluia, o espelho de Cristo em nós, precisa testificar a graça de Deus em nós, e para que é que fomos chamados, temos espírito de valentia, e não de covardia, aleluia, espírito de medo tem que cair em nome de Jesus, cara carrancuda dos nossos problemas, não é para nos afastar, não irmãos, mas para nos aproximar na presença do Senhor, aquele que precisa do Senhor, não tem medo da cara carrancuda do mar, das tempestades, do vendaval, dos problemas, da enfermidade, do desemprego, da tribulação, das guerras, não tem medo, muito pelo contrário, ele se aproxima mais da presença do Senhor, e Moisés faz questão de lembrar isso, talvez você chegou aqui esta noite, com grandes dificuldades levantado contra a sua vida, e muitas dúvidas, um futuro incerto, sem saber como será o dia de amanhã, de fato nós não sabemos, e a Bíblia deixa claro para nós, que não devemos preocupar com o dia de amanhã, é o agora, é o hoje, e o agora e hoje, Deus está dizendo, pode ser que tenha uma parede em sua vida, no agora e no de hoje, tenha um mar sobre a minha vida, Deus está dizendo pela sua palavra, que ele é fiel em cumprir a sua palavra, aleluia, e grandes coisas Deus fará por nós, ele poderá abrir esse mar, para que nós passamos em terra seca, quando nós não perdemos tempo, murmurando, reclamando, eu já fiz muito isso, e sem Cristo, eu vou continuar fazendo, reclamando, murmurando, colocando empecilho, naquilo que Deus preparou, como prova, para mim e você, encontramos a dificuldade, e esquecemos que a porta da salvação está aberta, encontramos empecilho, e esquecemos que Deus está preparando caminhos, para que você e eu possamos passar, encontramos trabalhos, quando Deus está preparando, irmãos, para nós, um caminho que nós passamos, para aprender, um aprendizado, naquilo que tem se levantado, contra a minha vida e a sua, e chegou um ponto da reclamação, eu estava comentando com a Irmã Sabrina, que muitos de nós, nem prestamos atenção nisso, a reclamação, a murmuração, a ofensa, Deus foi tanta, que Deus vai dizer aqui no versículo 15, então o Senhor, indagou, a palavra indagar, no latino vai dizer assim, a indagação, é um questionamento, é uma afirmação, e no grego vai um pouco mais além, a palavra indagar, é uma intimação, Deus intimou e disse a Moisés, e repudiou falando assim, por que clamas a mim? Deus está dizendo assim, por que vocês estão orando? Enquanto vocês estão com o coração todo sujo, com o coração fechado, duvidando da minha palavra, Deus está dizendo assim, olha a situação do coração desse povo, cheio de incredulidade Moisés, reclamando de um benefício que eu dei a eles, de liberdade, reclamando da salvação, estão como escravos, e agora estão clamando e orando, diga a esse povo que marcha, é forte isso irmãos, Deus está dizendo, agora não é hora de orar, o momento de orar, era quando vocês antes de murmurar, deveria estar fazendo isso, antes de reclamar, deveria estar tendo comunhão comigo, agora não quero mais, o coração de vocês está cheio de dúvida, diga a esse povo que marcha, eu sou poderoso para cumprir a minha palavra Moisés, eu não dependo desse povo para fazer milagre, eu não dependo desse povo para receber glória, eu não dependo desse povo para receber exaltação, porque se eles não clamarem, a pedra vai clamar, aleluia, Deus está dizendo, não é hora de clamar, não é hora de orar, tem hora irmãos, que nós deixamos de adorar e orar ao Senhor, para ficar murmurando e reclamando, e depois não há pedido de perdão, nós vamos correndo aos pés do Senhor, quando nós lembramos, ah, tem Deus, Ele pode fazer, eu esqueci que Ele tem poder de fazer infinitamente mais, talvez você chegou aqui esta noite, com os seus problemas além da flor da sua pele, você já alcançou todos os níveis, o limite máximo, da sua preocupação, do seu desespero, da sua angústia, e tem aqueles que estão aqui esta noite, que ainda não reclamaram, mas está no gatilho da sua língua, para reclamar, está no gatilho das suas palavras, para murmurar, e falar contra o Senhor, o Senhor não só está repreendendo, mas está dizendo assim, eu sou o que sou, está aqui esta noite, e conhece como o salmista Davi, no Salmo 136, Ele conhece as palavras, que ainda nós não proferimos, e antes de elas saírem, o Senhor está dizendo, agora é a hora de clamar, agora é a hora de orar, a oração é para os fracos, a oração é aquele que não tem mais força, a oração é para aquele que não tem mais vigor, a ferramenta do adorador, quando não tem saída, é orar, não é murmurar, não é reclamar, é correr nos pés do Senhor, e falar, Senhor, eu estou a ponto de explodir, Senhor, eu não tenho saída, eu já bati em todas as portas, e amar em minha frente, há um futuro incerto, eu não sei o que será da minha família, eu não sei nem o que será do meu casamento, eu não sei se vou ter um prato de alimento amanhã, olha para a minha condição, olha para a minha vida, olha para o meu futuro, eu não sei o que será dos meus filhos, então o Senhor está dizendo pela sua palavra, Ele é a mão que estende em meio ao caos, Ele é as mãos que sustenta eu e você de pé, aleluia, é Ele que fez o mar, e dá orde para Ele abra, e Ele tem que abrir, aleluia, é Ele que dá orde a guerra cessa, e ela tem que cessar, aleluia, é Ele que dá orde as ondas acalma, e ela tem que se acalmar, aleluia, não é a minha fala que resolve, e eu tenho feito isso, você também tem, eu tenho certeza, ah irmãos, a maior virtude no ser humano crente e salvo, é reconhecer que Ele é um pecador miserável, e depende do poder e do perdão do Senhor, aleluia, é nesta hora, que a nossa boca profere coisas que Deus não se agrada, e a gente fica envergonhado, quando ouvimos uma palavra dessa, quantas vitórias aqui o Senhor já teria feito, quantas benção o Senhor já teria dispensado na nossa vida, irmãos, mas a gente só fica batendo para que o mar se abra, e esquecemos que antes dele abrir, eu preciso morar nas moradas eternas, eu preciso ser crente, eu preciso suportar as afrontas, eu preciso olhar para a cara carrancuda das minhas tempestades, e dizer só o Senhor é Deus, aleluia, eu sei que dói ver um filho na droga, eu sei que dói olhar para um casamento destruído, eu sei que dói olhando para o espírito de adultério, batendo na porta do seu casamento, eu sei que dói olhar para o futuro incerto, para a nossa família, eu também sou pai, sou um ser humano, tenho um coração como você, mas o Senhor está repreendendo a mim, a você, não é hora de murmurar, não é hora de reclamar, é hora de nós erguermos o nosso bastão, que bastão é esse? A palavra de Deus e dizer Senhor, eu já sou mais que vencedor, eu já sou mais que vencedora, o amanhã não me pertence, mas eu estou aqui clamando ao Senhor, eu sou de fato miserável pecador, mas o Senhor tem vitórias para a minha vida, tudo passará, passa o céu, passa a terra, passa o tempo, passa as horas do relógio, mas a sua palavra não passa, aleluia, aleluia, todas as coisas terão fim, mas a sua palavra permanecerá fiel para sempre, o Senhor é cumpridor das suas palavras, pois ela é realidade, eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, qual é os levantes da sua vida, qual é a preocupação para o teu futuro, seja ela no teu casamento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, seja ela no seu sustento, o Senhor está dizendo, a hora agora, neste momento, para este povo, não era para reclamar, quando era para orar, estava falando contra o Senhor, e reclamando, e lançando na face de Deus, eu e você fazemos isso, Senhor, eu não entendo, por que o Senhor me trouxe aqui, por que o Senhor me permitiu estar aqui, por que o Senhor permitiu entrar neste lugar, por que o Senhor não me tirou antes, ah irmãos, a gente só sabe fazer isso, aleluia, a gente só sabe reclamar, quando olhamos para o retrovisor da nossa vida, e vemos grandes coisas que o Senhor já fez, essa intimidade de alguém, tão sincero, chegar e chamar a nossa atenção, dizendo, o tempo que você perde para reclamar, ou arrumar um jeitinho, tentar resolver do seu jeito, ou a alegria que está no coração, que te alegra, é sentimento do coração enganoso, fazendo com que as coisas, se atrasem em minha vida, e assim o Senhor está dizendo, é hora de santificar, é hora de olhar para a palavra, e se você entregar a sua vida, ao Espírito Santo, é Ele que nos consagra, que nos leva para a palavra de Deus, que faz o homem, se arrepender de seus pecados, então o Senhor Jesus, está aqui esta noite, essa presença gloriosa, e a sua palavra está dizendo, o mar poderá se abrir, desde quando a minha vida, está aos pés da cruz, desde quando a minha vida, o meu tempo, é para falar de Jesus, o meu tempo, é para falar da graça do Senhor, o meu tempo, é para adorar, e quando o sapato aperta, que dói, eu grito, ai, mas grito de joelho, ai irmãos, quando nós temos feito isso, nas madrugadas, talvez você faz isso, há muito tempo, e o cenário da sua vida, não mudou o Senhor, está dizendo, quando passares pelo fogo, está dizendo, passando no fogo, ele não queima, se você está de pé, é porque ele não pôde te consumir, não consumiu, porque Cristo vive, a aliança está aí no teu dedo, o compromisso está aí, o compromisso foi renovado agora, aleluia, aleluia, é um compromisso, de um relacionamento, de intimidade e sinceridade, para com o Senhor, a paz que excede, todo entendimento, a paz que excede, todo conhecimento, o mar está revolto, a tempestade se levantou, um futuro incerto, um casamento, que você não sabe, como vai ser, as necessidades, que só aumentam, e talvez você, só queria dar um jeitinho, só queria dar uma mudada, mas esse jeitinho, não interessa para Deus, Deus não dá jeitinho, para ninguém, aleluia, Deus transforma, e muda por completo, Deus não dá um jeitinho, para ninguém, não, Ele não é um Deus, que faz pela metade, quando faz, faz bem feito, quando restaura, restaura por inteiro, quando justifica, justifica bem, aleluia, quando cria, cria por inteiro, quando abre uma porta, não é só uma banda, abre as duas, aleluia, quando encaminha, encaminha, num perfeito caminho, quando salva, salva por inteiro, não é para a metade, eu e você, tentamos dar um jeitinho, atrapalhamos o trabalhar, do Senhor, mas a intimidade, a reverência, faz nós entendermos, pelo dom do discernimento, de espírito, ainda que o mar, não abra, Ele é Deus, e continuará sendo Deus, ainda que a tempestade, não acalme, Ele é Deus, e continuará sendo Deus, ainda que a enfermidade, não sare, Ele é Deus, e continuará sendo Deus, esse é o evangelho, genuíno da graça, que salva, e quando cai no coração, não é o interesseiro, mas não vive a Deus pela vista, vive a Deus pelo fato, de quem Ele é para você, aleluia, de quem Ele é para nós, e é difícil viver isso, quantas vezes, nós gostaríamos de viver o que pregamos, quantas vezes, mas eu e você somos carne, temos ossos, sangue, temos um coração, que reluta contra o Espírito, que reluta contra a palavra, ninguém quer sentir na pele, o que sentimos do coração, nenhum de nós, queremos sentir na pele, o que sentimos do coração, quando uma espada encravada dentro dele, não no literal, mas quando começa a apertar o nosso sapato, quando a lágrima dos nossos olhos descem, e perguntamos para o Senhor, por que? não é essa questão, quando a lágrima desce, e o sapato aperta, de joelho, Senhor, estou aqui, preciso do Senhor, oh, aleluia, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua mão, eu preciso somente do Teu abraço, eu não tenho ninguém, para enxugar o meu lamento, eu não tenho ninguém, para confortar a minha alma, eu tenho vivido madrugadas, de desespero, eu tenho vivido noites, de desespero, o Senhor está convidando, aleluia, a você que assiste a essa mensagem, a se achegar mais próxima de Deus, mais próximo do Senhor, futuro incerto, ele tem certeza dos seus dias, dor, aleluia, ele tem cura para a sua alma, prisão, ele tem cadeados quebrados para a sua vida, restauração, ele tem salvação para te dar, compreensão, ele tem dom de discernimento de espírito, para te ofertar, aleluia, vida com glória, ele tem paz para te dar, aleluia, entendimento, ele tem um caminhão de sabedoria, para despejar sobre você, aleluia, é isso, irmãos, esta é a palavra para esta noite, quando Deus, não quis ouvir o clamor do povo mais, e disse a eles, não ore, coração de vocês, está duro como pedra, não ore, eu só quero que vocês marchem, está dizendo assim, Moisés, o que eu prometi, eu vou te dar, toca nessa água aí, atravessa esse povo ingrato, do outro lado, tem o que eles querem, Deus está dizendo, eu velo pela minha palavra, apesar de vocês serem homens miseráveis, mulheres miseráveis, pecadoras, reclamões, murmuradores, eu amo vocês do mesmo jeito que vocês são, então a minha palavra vai cumprir, não preciso orar não, deixa para lá, continuem vocês cultivando o que tem no coração, Deus está dizendo isso, e isso foi entristecendo o coração de Deus, por isso, que só Josué e Caleb, entraram na terra prometida, setenta mil pessoas, ficaram pelo caminho, Deus está dizendo pela palavra, que nós não vamos perder tempo, em nome de Jesus, parados no caminho, achando que as nossas palavras, estão tendo trabalho, achando que a nossa murmuração, e a nossa reclamação, está mudando o cenário da nossa vida, muito pelo contrário, a única palavra, que transforma, é a de Deus, as únicas palavras, que edificam, é a de Deus, as únicas palavras, que abrem caminhos, é a de Deus, o verbo dizendo, haja, é só esta palavra, que o crente precisa, Deus seja louvado, amém, vamos agradecer ao Senhor, pela sua...